27 de abril de 2021, nós estamos na José Maria Lorenzetti, uma das praças mais bonitas de São Paulo hoje e que vai ser revitalizada de novo, essa semana que entra, vamos deixar ela lavada, limpa, linda se vocês não perceberam, as demarcações de vaga aqui são com material estudado, são massas que duram 10 anos todas essas demarcações da praça, vamos deixar linda né senhor? vamos sim, vamos deixar, foi feita a revitalização, cachorro, tudo novo, aquele gradeado tudo novo quadra, base da guarda civil, iluminação em LED, perfeito, perfeito, e agora, segundo passo aquele fundo ali onde eram os escoteiros, tem gente morando, Camilo já providenciou a retirada do pessoal dali e nós vamos revitalizar, ou vai montar uma associação de moradores, ou nós vamos dar para a GCM como moradia obrigado vereador, obrigado, essa é a nossa verdade, obrigado